O pequeno sítio de 5 hectares onde Lázaro mora é herança de família. Sempre trabalharam com agricultura, mas até alguns anos atrás o foco era hortaliça. A mudança veio com o cultivo de maracujá, depois de agricultor conhecer nova variedade da Embrapa. Três anos atrás, teve uma reunião na Casa da Agricultura em Franca e o pessoal de Brasília veio para fazer uma demonstração desse maracujá, para agregar valor para o pequeno produtor, entendeu? Eu fui mais esganado, peguei 100 mudas já e deu certo. O clima aqui foi um teste, no caso eu sou pioneiro aqui. A Embrapa já fez dois dias de campo aqui no sítio e está dando certo. O BRS Pérola do Cerrado é produto do melhoramento genético da espécie Passiflora cetácea, que é conhecido popularmente como maracujá do sono. Esse fruto foi coletado em diferentes regiões do país, trazido aqui para a Embrapa e aqui na Embrapa nós fizemos o trabalho de cruzamento e seleção para frutos maiores, plantas mais produtivas e que tivesse melhor qualidade nutricional dos frutos. Além das mudas, o produtor teve alto investimento porque precisava de madeira tratada e resistente. gastou 19 mil reais, mas o valor será diluído em mais de uma década de produção. A planta, aliás, produz durante oito meses, mas a fase inicial de desenvolvimento é demorada. Desde que a planta passa a muda para o chão, que ela tem que ter na faixa de 80 centímetros, até ela começar a produzir, são 180 dias, de 180 a 200 dias para você começar a colher. E a flor dela, quando ela solta a flor, é 60 dias, de 50 a 60 dias para a fruta ficar no ponto, igual a gente vai colher aqui no chão. Junto com a longevidade de produção, a planta também traz resistência aos fungos e insetos. Aqui, como o foco foi o cultivo orgânico, são usadas armadilhas para capturar as pragas. Já tive vários cursos de orgânico, então a gente aprende muita coisa ali, tudo natural, entendeu? Que pode ser polvilizado. Às vezes um adubo foliar, só que natural, as armadilhas que a gente põe aqui, a armadilha ajuda demais, porque a armadilha pega a mosca da fruta, pega a mosca branca, que a gente fala também, os bizorrinhos que furam o maracujazinho quando ele sai da flor, isso tudo a armadilha pega, entendeu? O mercado consumidor também ganha com essa variedade de maracujá. Além dela ter mais polpa, é doce e saborosa. Segundo o agricultor, um quilo do maracujá pérola chega a dar mais de meio quilo de polpa, quase o dobro do tradicional maracujá azedo. Por ser mais doce, é usado menos açúcar para ser consumido. A questão da polpa, o maracujá azedo, o comum, um quilo dele dá 370 gramas, mais ou menos. E esse aqui, além dele economizar no açúcar, em produto orgânico para polverizar as coisas, ele dá a média de 470 gramas, às vezes até 500 gramas. Quer dizer que dá quase o dobro do outro, né? Então, no caso, você vai fazer um suco, o outro você gasta 6 colheres de açúcar, você gasta doce. Muita gente nem não põe adoçante, porque ele já é doce. O fruto também faz bem para a saúde, de acordo com pesquisas realizadas pela Embrapa. No caso do BRS Pérola do Cerrado, ele traz benefícios para a manutenção da qualidade de saúde do sistema nervoso, ajuda a você ter um equilíbrio do sistema nervoso. Então, esse fruto, a gente recomenda que você coma ele inteiro, inclusive as sementes, porque faz bem. A colheita diária nas 250 mudas dessa propriedade chega a picos entre 40 e 50 quilos e cai para até 10 quilos em alguns períodos. O fruto está bom quando cai no chão. E para não ter dificuldades na coleta deles, Lázaro desenvolveu equipamento com cabo de vassoura e garrafa PET. O valor de venda do quilo do maracujá para o consumidor chegou a passar de 100 reais alguns anos atrás. E hoje, segundo o agricultor, não passa de 30 reais. Mesmo assim, ele conta que o retorno é bom, porque os agricultores recebem em média 8 reais pelo quilo, bem acima das variedades mais comuns do mercado. Depois que ela chega a esse ponto, depois de um ano, com um ano e meio, você praticamente já está recuperando a produção que você gastou. E agora, seja dois anos, você tem mais 10 anos de lucro, vamos dizer assim. Hoje está 8 reais, o senhor está satisfeito? Está bom, está bom. Poderia ser mais, né? No caso, que eu tiro como orgânico, né? Mas como eu não tenho certificado ainda, mas assim que tiver certificado, com certeza, tem uma valorização maior. Em Franca, existe um polo de produção, mas a variedade já está presente por todo o Brasil, segundo a Embrapa. Esse maracujá já está sendo produzido praticamente no Brasil inteiro, de norte a sul. E gradualmente ele está entrando no mercado. Na região de Franca, existe um polo produtor, onde os colaboradores de lá já colocaram no mercado e estão vendendo também no mercado do CEAS em São Paulo. Então, é possível encontrar em feiras, é possível encontrar em boutiques de frutos, porque é um fruto diferenciado, um fruto muito saboroso. E é considerado um nicho de mercado, um fruto especial.